Nós não sabemos quem é o Rei da Noite e qual conexão ele tem com o Brandon Stark. Muitos comentam que talvez o próprio Brandon seja o Rei da Noite. Mas quais são os fatos? Qual a conexão que eles possuem? Fique ligado aí no vídeo que eu explicarei tudo isso. E aí, humanidade youtuber, quem fala é o DNA, os ensinamentos aqui a mais um vídeo. Primeiro vídeo da semana e se tudo der certo terá vídeo todos os dias. Como eu deixei no último vídeo, também vou deixar nesse, na descrição aí, que é a agenda do planejamento do canal. Mas caso vocês queiram que eu fale, vamos lá. Segunda-feira será o dia das teorias de Game of Thrones. Terça-feira vai ser o dia de Game of Thrones alternado. Onde eu vou tentar contar alguma história de Game of Thrones. Como se os acontecimentos tivessem sido diferentes. Já tenho acho que uns três vídeos, dois vídeos nesse quadro. Só procurar aí também. Quarta-feira a gente vai ter as histórias das casas de Westeros. Quinta-feira é o dia reservado para as campanhas de Game of Thrones. Onde eu vou postar dois vídeos, sendo duas campanhas, dois episódios. Sexta-feira vai ser o dia do Game of Thrones explicado. Já sábado será sobre os Reis Targaryen. E domingo é domingo né, é o dia de descansar. Então se tiver vídeo vai ter um Daniels Respond, notícias sobre Thrones e outras coisas aí. Talvez até histórias Game of Thrones. Se vocês não conhecem o canal e se interessaram em tudo que eu falei. Se inscrevam e sejam bem-vindos. Não se esqueçam de ativar as notificações do canal logo no sininho ao lado. Que ajuda vocês a saber sempre que tem vídeo novo. Porque o YouTube nunca funciona direito. Se gostaram do vídeo também não se esqueçam de deixar o like de vocês. Que ajudem muito na notificação tanto do vídeo quanto do canal. Eu sempre tento juntar o máximo de informações aí no meu vídeo para ajudar vocês a entenderem melhor as coisas. Mas caso vocês quiserem mais informações sobre o Rei da Noite é só procurar no canal que eu já fiz alguns vídeos sobre ele. Nesse eu vou explicar como que funciona a magia das crianças da floresta. Também sobre um pouco de como os White Walkers funcionam. Pra daí tentar explicar pra vocês como que os poderes do Bran funcionam. Fazendo a ligação que ambos possuem aí juntar as informações explicando tudo. Agora vamos lá. Quem criou os White Walkers? Na sexta temporada a gente descobre que foram as crianças da floresta que criaram os outros. Pra se defender dos primeiros homens. Mas assim como qualquer arma de destruição em massa. Ela saiu do controle. E no caso do controle das crianças. E se voltou contra os seus criadores. Que tiveram de se aliar aos primeiros homens pra lutar contra um inimigo em comum. Como o Jon fala pra Dany na sétima temporada. Agora como funciona a magia em Game of Thrones? Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre apenas como funciona a magia. Sobre a magia. Como que ela surgiu. Porque que hoje em dia não tem tanta magia como dizem que havia antes. E a magia já é algo bem intrigante. Então provavelmente sexta-feira no Game of Thrones explicado vai ter esse vídeo. Algo que eu coloquei na própria história que eu tô escrevendo. É que a magia já tá no sangue da pessoa. Como se fosse parte do gene dela. Do DNA. Sendo passada de pai pra filha através da linhagem. Isso é algo que eu acredito que aconteça em Game of Thrones. E também com as crianças da floresta. E com os primeiros homens. O George gosta de escrever as suas histórias. Como se elas passarem sem um outro planeta. Sendo o mais real possível. E essa beleza de Game of Thrones. É como... É aquela... Tem aquela... Bem... Um toque bem maior de realidade. De coisa realística. Do que Senhor dos Anéis. Apesar de ter dragões, magia e tudo mais. Então como eu gosto disso também. Eu acabo fazendo várias relações. Com coisas que aconteceram com os nossos próprios povos. Um exemplo. Quando os portugueses vieram pra cá. E escravizaram os nativos brasileiros. E acabaram gerando miscigenação com as raças e tudo mais. Como a gente estudou em história. Como as pessoas estudaram em história. Então é possível que isso tenha acontecido. Entre os primeiros homens. E entre as crianças da floresta. Provavelmente a magia e a conexão das crianças da floresta. Com a natureza. É algo passado através de sangue na raça deles. Claro que os primeiros homens. Provavelmente chegaram a procrear com as crianças da floresta. Seja por estupro. Ou não sei né. Aconteceu há mais de 8 mil anos. E na época os caras eram meio bárbaros. Então é difícil comentar sobre o que realmente aconteceu. Mas a gente sabe que as crianças da floresta. Conseguiam ter o poder dos sonhos verdes. Que é conseguir enxergar através dos represeiros. Com os rostos cavados. Não vamos confundir o poder de Warg com o poder dos sonhos verdes. No caso do Bran ele possui os dois. Mas o de Warg todas as crianças Stark possuem esse poder especial. Apenas Wargando com os lobos. Os lobos dos Stark. Apenas o Bran teve um desenvolvimento maior com isso. É dito que o poder dos Warg está presente apenas naqueles que possuem o sangue dos primeiros homens. Talvez o gene de Warg não se manifeste em todos. Mas no caso de todas as crianças Stark terem esse gene. É capaz que seja algo hereditário. Se for assim eles receberam um gene muito tempo atrás. Provavelmente através de procriação com as crianças da floresta. Como eu falei. Claro que eu também posso estar errado. No final isso tudo acontece pelo desejo dos deuses antigos e tudo mais. Mas pelo que eu conheço a ideia do George Martin. Ele tentaria dar uma explicação mais racional para isso. Caso ele fosse abordado sobre isso. Como nós vimos o Bran. Agora o Corvo de Três Olhos. Tem tanto o poder de Warg quanto o poder de Sonhos Verdes. Seria ele o destinado aí a salvar o Aestros? Alguns até comentam que talvez ele Warg em um dragão. Eu acho que seria bem incrível ver o Bran Wargando no Rhaegal e deixando Jon montar nele né. Mas qual a conexão do Bran com o Rei da Noite em si? Como eu disse a gente não sabe quem é o Rei da Noite. Se ele tinha esses poderes também de Sonhos Verdes. Ou o poder de Warg. E caso ele tiver já tá aí uma explicação para a conexão que os dois tem. Mas o que eu imagino é que o Rei da Noite é alguém que possui um sangue talvez descendente dos Stark. Porque além da conexão que ele teve com o Bran, ele também teve com o Jon. Talvez pelo fato do Rei da Noite ter Sonhos Verdes. Já saber tanto sobre o Bran, tanto sobre o Jon. Isso explica muita coisa dos furos do roteiro aí da sétima temporada né. Porque o Rei da Noite precisava tá sempre um passo a frente e tudo mais. Porque que ele circulou os caras ali ao invés de invadir. Ele esperou os dragões chegarem pra daí ele conseguir conquistar um dragão. E ele pode ter previsto tudo isso através de Sonhos Verdes. Isso também é uma ótima explicação. Agora o que muitos comentam é essa teoria do Bran ser o próprio Rei da Noite. Que voltou no tempo pra avisar as crianças da floresta sobre os White Walkers. Só que ele acabou sendo pego pelas próprias crianças. E transformado no próprio Rei da Noite. Essa é uma teoria que eu não acredito muito pessoalmente. Pois tem uma coisa que a gente aprendeu na série. É que o passado já tá escrito e a tinta já está seca. Tudo que aconteceu, aconteceu porque tinha de acontecer. Não foi mudar o passado. Ele não criou uma outra linha do tempo. O passado sempre foi assim. Porque isso teve de acontecer no passado. Pra no futuro essa outra coisa acontecer. E como o Corvo de Três Olhos falou. O tempo é como se fosse um rio. Você também não consegue voltar ele. E é da mesma forma que tudo isso aconteceu né. Tem até teorias sobre como o Rei Louco ficou louco. Então quem não viu eu fiz também um vídeo nesse no canal. Então chequem aí. No momento que o Bran tá em um de seus sonhos verdes. E o Ned acaba escutando o Bran chamando ele. Provavelmente pro Ned ele realmente escutou o vento. Como é dito na série. Mas logo após ele sobe na torre e vê a Lyanna com um bebê. Que futuramente se passaria pelo seu filho. Talvez o fato do Bran ter chamado ele pelo nome de pai. Tenha subconscientemente feito algo. Com que o Ned aceitasse criar o Jon como seu filho. Por alguma coisa dizer pra ele que aquilo era pra ele ser feito. Ele escutou uma voz chamando o pai. E depois tinha a Lyanna pedindo pra cuidar do filho dela. Como se fosse filho dele. Então todas essas coisas dá pra fazer várias ligações. E isso é uma das coisas que eu gosto bastante sobre Thrones. Algo que é certo é que enquanto o Bran tá em seus sonhos verdes. Ele não tá com seu corpo físico no local. Apenas com a sua consciência. Como se fosse uma projeção astral. Mostram apenas ele na série com o corpo. Pra realmente mostrar que ele tá conseguindo ver as coisas. Mas então Daniels. Como que o Rei da Noite conseguiu tocar o Bran. Se ele não tava lá fisicamente. Aí que tá. Eu sei que um Org experiente consegue reconhecer outro Org. Sem precisar de nenhuma informação. Tanto que nos livros um Org reconhece o Jon. Percebe que ele tem essa conexão com o lobo dele e tudo mais. E fala que se ele praticasse isso. Ele conseguiria ser alguém muito poderoso. Muito experiente nisso. A gente também sabe que o Corvo de Três Olhos. Conseguia estar nas mesmas projeções que o Bran. Ligando através de suas visões. Talvez por eles terem se conectado através do mesmo represeiro. Como se isso fosse uma network. Mas novamente. Por que que o Rei da Noite conseguiu avistar o Bran. O Rei da Noite é um ser praticamente criado por magia. Ele foi ressuscitado pela magia. E a magia das crianças da floresta e dos deuses antigos. Então se essa dádiva é uma dádiva. Dada por seguidores dos deuses antigos. Então já tá aí uma explicação. Porque novamente como eu disse. Magia é algo complicado. Os Altos Valyrianos. Eles possuem sonhos de dragão. Os Targaryen tinham mais isso. E são sonhos proféticos também. Que foi no caso da Dênis a sonhadora. Que prevê a perdição de Valyria. Também possuem outras visões. Como as visões do fogo. Com a Melisandre. E os seguidores do Rollor. É impossível saber se esses fenômenos proféticos estão ligados entre si. Apenas sendo nomes diferentes. Ou se eles na verdade são coisas separadas. Dadas por deuses diferentes e tudo mais. Se todos os deuses existem ao mesmo tempo. Se não. Se só existe um deus verdadeiro. Todas essas coisas são questionamentos e dúvidas. Que talvez nunca sejam realmente respondidas. O que é certo. É que agora o Bran e o Rei da Noite. Eles estão conectados em um outro nível. Acima desse nível. Porque o Bran foi tocado por ele. Ele está com a marca do inverno. E com isso o Rei da Noite consegue saber a localização dele. E também a marca do inverno né. Tecnicamente cancela a magia de proteção das crianças da floresta. Por isso muitos achavam que o Bran. Passando pela muralha. Ele ia cair. Quer dizer. A muralha ia cair. Ou iria possibilitar que os White Walkers passassem. Mas a gente viu que isso acabou não sendo preciso né. A identidade do Rei da Noite. Ainda é um mistério. E também a gente não sabe sobre todos os seus poderes. A não ser de ressuscitar os mortos. E ter uma ótima mira com uma lança de gelo né. Porque meu deus. Como ele acertou o dragão ali. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu acredito que a origem dos White Walkers. Ou pelo menos mais informações sobre eles. Vão ser revelados aí na próxima temporada. Mas o que você acredita Daniels? O que eu acredito? Eu acredito que o Bran e o Rei da Noite estão sim conectados através dessa marca do inverno. E eu espero que seja mais retratado isso na próxima temporada. Pelo menos mais alguma informação sobre isso. Eu não sei. Porque eu realmente queria saber como que essa marca funciona. Será que o Bran tá servindo tipo o destino do GPS do Rei da Noite. Alguma coisa assim. Será que com isso o Rei da Noite consegue sentir a presença do Bran e também de outros Stark. Muitas perguntas ainda vão ser respondidas. Eu espero. E ainda mais nos livros que tão pra lançar. Alguma vez. Quando o George terminar. Mas eu com certeza vou comentar sobre os livros também. Portanto fazer vários vídeos sobre como a magia funciona. Não apenas em westerns. Mas analisando evidências de magia por todos os cantos. O povo lá pro lado de Asha e várias outras coisas. Tem várias teorias ainda a serem feitas no canal. Tenho teorias e teorias. Vários vídeos aí pra serem feitos. E uma delas já é um spoiler. É o vídeo sobre se o Jon Snow acaba se tornando o Rei da Noite. Não esse Rei da Noite que a gente conhece. Mas o próximo. Como se fosse necessário um Rei da Noite existir. Alguma coisa assim. Mas isso aí fica pro próximo vídeo de teorias né. O que vocês acharam gente? Vocês gostaram do vídeo? Comentem aqui o que vocês acharam. Se tem alguma outra informação sobre magia ou conexão do Bran com o Rei da Noite. Que vocês acham que existe. Teorizem aí nos comentários. Que eu vou estar ansioso pra ver o que vocês acham. É isso aí galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Denis e vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Até a próxima galera. E fui.